Olá meus amores, como é que vocês estão? Eu vim dar início aqui mais um vídeo para o meu canal Estou aqui no meu quarto e vocês podem ver o mosquiteiro aqui em cima, né gente? Porque eu vou organizar aqui a roupa da Maria Clara, que tem muita roupa curta nela, não está mais cabendo nela E eu vou doar, gente, é isso, eu vou organizar aqui, espero que vocês gostem Aí está aqui, gente, ó, tirei tudo aqui de dentro, aí aqui tem mais roupa Pronto, meus amores, olha, aqui eu já organizei aqui embaixo, tá vendo? Mudei algumas coisas Organizei, aqui tem brusa, aqui tem short, é short, short e aqui é vestido, eu vou colocar mais vestido desse lado de cá E aqui eu vou tirar tudinho, gente, para organizar, viu? E aqui está uns que eu vou jogar fora Aqui tem uns para guardar que é de frio, né, que eu vou colocar do lado dali para organizar E ali está tudo para doar, gente, e aqui tem de frio também, ainda, ó, tá vendo? E eu vou organizar agora, meus amores, só não vou mostrar como o celular está descarregando Meus amores, eu vim mostrar aqui para vocês como ficou a organização que eu fiz, gente, foi bem simplesinha lá Aqui ficou as toalhas dela, aqui ficou os lençóis E aqui ficou as roupas nefarda e calça e roupa de dormir, somente, gente, pijama, somente Aqui também, gente, ficou só as roupas dela usar em casa, somente Foi até essa organização que eu fiz e ficou muita roupa Aqui, gente, está doado, tem bastante Ela está com joada aqui, gente, ela está com uma bola ali bem feita Isso aqui eu vou jogar fora, aqui no pé, como falei a vocês, e depois a gente não doa para mim Aí dessa aqui eu vou lavar de novo, porque estava com as manchinhas E aqui tudo é roupa, gente, está doado, ó, tudo eu tirei, está doado Ó, tem sandalinha, não dá mais nele, ela nem tem vestido, ó Tudo bonzinha, roupinha, gente, ó, tá vendo? Ó, vestido, tem jardineirinha aqui, ó Mas aí eu vou dar tudo, gente, até de praia tem aqui, ó, tem meia Se solta a parinha da meia, tá aqui as parinha da meia Fazendo de meia e tem roupa, bastante roupa aqui, viu, gente, ó É isso, meus amores, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Aqui, meus amores, olha, ficou com a bonequinha dela aqui em cima A bonequinha, gente, que eu coloquei E essa bolsa aqui é de calcinha, tirei a outra Coloquei para ali, que ainda falta eu organizar E tá assim a organização, gente, ó E eu vou finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like, né, deixa aí Pra me ajudar Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal, se for a sua vontade, né, se vocês gostarem E é isso, pra me ajudar, gente Muito obrigada, Deus abençoe vocês E também eu quero dizer até uma próxima, se Deus nos permitir, né, gente? E é isso, eu vou finalizando aqui, ó O meu vídeo com vocês com a minha arrumação que eu fiz, gente Ficou maravilhoso Tchau Tchau Tchau